Deixa eu perguntar uma coisa, você costuma usar medicamentos manipulados? Aqueles que a gente vai lá na farmácia e pede para eles fazerem de acordo com a nossa necessidade? Pois bem, esse tipo de medicamento está sendo cada vez mais usado. E a gente explica o motivo na reportagem. Os medicamentos se tornaram essenciais na vida de Thaís. A dona de casa tem problemas de saúde e por isso vem à farmácia com frequência. E todo remédio que compra é manipulado. Para mim, eu acho que no caso, se eu tivesse que tomar 6, 7 comprimidos, eu vou estar tomando menos. 2, 1. O efeito é o mesmo, na minha opinião. Agrede menos o estômago. O preço, às vezes, bem menor também. Esse hábito tem sido adotado por muitas outras pessoas. E isso tem explicação. É mais fácil você manipular uma medicação, várias classes de medicamentos em uma cápsula. Você também tem a individualização. O paciente, às vezes, é mais fácil você manejar com as miligramas, com o determinado medicamento para cada tipo de pessoa. E também a economia. E os medicamentos manipulados são personalizados de acordo com a necessidade de cada paciente. Atualmente, as farmácias oferecem diversas opções, como sachês, cremes, xaropes, cápsulas e até loções. O preparo das substâncias é feito quase sempre nas próprias farmácias. Esses produtos são sempre conferidos. Por exemplo, a pesagem, a conferência é feita através de uma outra pessoa que faz um checklist duplo. Então, cada etapa de produção do medicamento é feita por uma pessoa e conferida por outra. Às vezes, um medicamento solicitado pela manhã já pode ficar pronto no período da tarde. E, ah, é bom lembrar que ao pedir esses medicamentos é necessário sempre a apresentação de uma receita médica. Toda medicação é anteriormente feita uma prescrição médica e avaliada por um médico também.